Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aqui, que está todos bem, bem-vindo a Deus, galera que estão mostrando essa flor aqui para vocês, vejam como é o cristal, bem-vindo da área, bem-vindo a gente para a gente estar dando laira. A gente postou o vídeo todo dia Mas é isso galera Um abraço Fui 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 Fui